Eu iniciei aqui a gravação, tá bom? Se aparecer uma mensagem aí pra vocês na hora que a gente iniciar o ao vivo, é só apertar OK. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda lá no chat. Se precisar testar alguma coisa durante a transmissão, a gente vai pra uma outra sala que não interfere na transmissão ao vivo aqui. Mas, a partir de agora, se possível, sempre deixar o microfone desligado, porque o Zoom sempre puxa o que é mais forte. Então, do lado dessa apresentação, estão vendo que tá aí o nome da Letícia? Porque ela tá apresentando, mas se a pessoa começa a falar, a pessoa começa a falar, então aparece o rosto dela. Por exemplo, a Letícia tá calada. Alguém fala alguma coisa, por exemplo, agora. Boa tarde. Isso. Aí, a tela da pessoa vem. Selma, fala alguma coisa. Começa a falar. Qualquer coisa. Boa tarde. Viu? Então, o quadradinho da pessoa volta, porque o Zoom puxa o som que é mais forte. Eu vou contar de 5 a 1. E a gente, quando eu falar, estamos ao vivo, a Selma já pode iniciar a apresentação da sala, tá bom? O Basílio... Tá, eu que vou iniciar, Basílio. Oi, o Jói. O Basílio apareceu aí pra vocês o slide, não, né? Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo. Então, tá bom. Obrigada. De nada. Então, assim que eu falar... Basílio, se você quiser, a gente já tá pronta aqui pra começar, tá? Beleza. Se quando eu falar, estamos ao vivo, já vai aparecer, já vai aparecer... Vou deixar que eu já apresento o pessoal e já entro com a... Já contextualizo aqui. Beleza. 5, 4, 3, 2, 1... Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, todos os presentes, todos os que estão nos assistindo agora, e aos egressos e professores colaboradores que estão aqui na nossa sala. A gente fica muito feliz de participar dessa quinta jornada de integração do segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. Eu sou professora Letícia, atual coordenadora do mestrado profissional em Letras, em rede nacional, com polo no Campus Vitória, do IFES. E a gente tem uma atividade agora pela qual a gente tem muito carinho. Primeiro porque a gente vai rever os nossos ex-alunos, os egressos que já passaram pelo próprio Letras, já defenderam seus trabalhos, participaram como pesquisadores, alunos e parceiros, participam até hoje. E a gente vai ter, então, os egressos Joyce Galunda Silva, Michelle de Andrade Costa, Selma Nathalie Pessoa e Valmir Soares Júnior, apresentando, socializando conosco um pouco das suas experiências, da sua passagem pelo mestrado profissional em Letras, dos impactos que o próprio Letras trouxe para a vida pessoal e profissional. É uma forma também de divulgar como que a gente trabalha, como que a gente pesquisa, o que que a gente, os nossos objetivos e a proposta do Profi Letras. Então, a dinâmica vai ser a seguinte, cada um vai ter até 15 minutos, né? No máximo 20 minutos para falar da sua pesquisa, das repercussões do Profi Letras na sua vida, e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas, para interlocuções, para sugestões. Se tiver alguma pergunta, eu acho que o Basílio passa para a gente, que é a pessoa que está dando suporte para a gente, porque aqui a gente não tem acesso às perguntas, né? E algum esclarecimento, a gente faz ao final, depois de todas as apresentações. Então, muito bem-vindos, espero que vocês gostem das pesquisas que vão ser apresentadas aqui, que esses depoimentos possam também inspirar outras pessoas a procurarem um programa, né? E a gente inicia então com a fala da professora da Egressa, Joyce Galonda Silva, que foi da turma de 2018. Bem-vindos todos, e Joyce, a palavra é sua, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu só vou colocar aqui um slide. Enquanto a Joyce coloca o slide, a gente gostaria de lembrar que as inscrições para a seleção do Prof. Letras estão abertas até o dia 14 do 11. É só entrar na sala do site do IFES, na página inicial, e a gente acha lá o site do programa. Está aparecendo? Está sim, Joyce. Joia. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Letícia pelo convite, para poder participar dessa roda de conversas, né? Para contar um pouquinho da minha experiência pós-mestrado, né? Dos impactos do mestrado Prof. Letras na minha vida, como profissional, como pessoal, na minha vida pessoal também. E eu começo essa roda de conversa citando o objetivo mesmo do Prof. Letras, né? Que é contribuir para a melhoria da formação docente e da qualidade da educação básica. E melhor que ninguém citar o Paulo Freire, né? Que é quem defende muito essa relação entre a formação docente e a qualidade da educação. Que a qualidade da educação necessariamente depende da formação docente, né? Então, a gente tem que estar em busca mesmo dessa formação. Nós, como professores, né? E o Estado oportunizar programas, como, por exemplo, Prof. Letras, né? Que oportuniza essa condição para a gente. Então, eu cito o Freire, né? A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos educandos. E a formação permanente se funda na prática de analisar a prática. E é o que a gente fez bastante, né? Durante o mestrado do Prof. Letras. Foi muito bacana o fato da gente se desconstruir. Desconstruir o que a gente sabia, né? E construir novos conhecimentos sobre a nossa prática. Analisar como a gente dava aula, né? Analisar as nossas aulas. Pensar se a gente estava levando mesmo para a prática da sala de aula. O que a gente pensa sobre o nosso aluno, né? Porque muitas vezes a gente faz uma... Prepara uma aula e não se atenta em relação ao sujeito. Qual o sujeito que eu estou tendo ali para fazer aquela prova, elaborar aquela prova daquela maneira. Enfim, então eu acho que a gente pôde refletir muito sobre as nossas aulas. Pensar em novas maneiras de trabalhar os conteúdos, de trabalhar o currículo. Enfim. E é claro que ele acrescenta, né? Naturalmente com a presença de pessoal altamente qualificado. E aí eu não posso deixar de citar, né? Os professores, né? O Pão, eles são atentos aos profissionais mesmo do Prof. Letras, do projeto. Os professores que trabalharam com a gente, né? Que lecionaram as disciplinas, a empatia, o profissionalismo de cada um, de todos, né? Como que eles se colocavam no nosso lugar, tentando administrar também algumas situações. A gente precisava conciliar trabalho, escola, bastante coisa. E realmente eles mostraram muita empatia. Sem contar o profissionalismo, né? Sem contar a qualidade das aulas. E aí, em especial, quero destacar o professor Vanildo, né? Que infelizmente não está com a gente aqui. Porque ele foi vítima do coronavírus. Mas a lição que ele deixou, né? E o modo como ele conduziu junto com outras professoras, as aulas, né? Eu acho que tudo isso ficou na nossa vida como muito especial. E com certeza nos transformou. Ele e outros profissionais também, né? Que fizeram parte do Profiletras. Como foi importante mesmo o compartilhamento de conhecimento. E aí, quero falar um pouquinho sobre quais foram as repercussões acadêmicas, né? Profissionais e pessoais pós Profiletras. Então, eu pude, no decorrer mesmo do Profiletras, publicar um artigo chamado Teatro e Ensino. É uma publicação de um outro artigo que faz parte de um livro, né? Que é o livro Leitura, Linguagens e Práticas de Ensino, Reflexões e Propostas dos Profiletras. Que foi um livro organizado pela professora Letícia, Edenise, Maiele, editado pela Pedro e João Editores. Então, foi muito bacana ter conseguido participar desse livro, né? A publicação da minha dissertação, porque eu acho que é um ponto muito positivo do mestrado profissional em letras, né? Porque a gente consegue disponibilizar a dissertação para todas as pessoas que quiserem acessar, né? Eles podem jogar lá no Google o nome do livro e acessar e utilizar o material também. É o que a Letícia falou há pouco, né? Que é importante a gente fazer os nossos trabalhos, mas o mais importante ainda é que eles possam ser acessíveis a outras pessoas, né? Dar resultados. Enfim. Por conseguinte, eu fui aprovada no processo seletivo do doutorado, né? E desenvolvi uma proposta contínua, a proposta que eu desenvolvi no mestrado, né? Então, eu comecei a pesquisar, continuei pesquisando sobre dramaturgia, só que agora focada em Oswald de Andrade. Então, o meu trabalho atual é a representação feminina na dramaturgia de Oswald de Andrade. Uma outra coisa que me deixou muito feliz é que eu fui convidada para participar como membro de uma defesa de trabalho de conclusão de curso, né? Na graduação do IFES e foi muito legal poder analisar o trabalho de uma aluna, né? Da Françoene. Então, assim, foi muito bacana mesmo ter participado dessa banca. Um outro ponto também, uma outra repercussão é que eu fui convidada a trabalhar na subgerência de avaliação educacional da SEDU, né? Então, eu acabei, decidi aceitar esse desafio, né? Então, lá eu trabalho com os processos de escrita, análise, correção de projetos, de pareceres, né? Programas voltados à qualidade da educação. Então, de alguma, de certa, de outra forma, né? Não estou mais no chão da escola, mas eu posso lá contribuir também com as minhas ideias dentro desses programas do Estado, né? E essa participação mesmo também, eu penso que seja uma repercussão eu poder participar dessa conversa, né? De egressos do Profileto nesse segundo simpósio de pós-graduação do IFES. Então, assim, são algumas repercussões voltadas à minha vida acadêmica, né? Mas na minha vida pessoal, obviamente, isso tudo influencia. Então, assim, eu posso dizer que não é clichê, mas após o Profileto, a minha vida modificou, né? Então, assim, a realização pessoal é outra, eu me vejo como uma outra professora, sabe? Uma professora mais atenta ao meu aluno, mais atenta às coisas que eu faço, meu papel como professora, sabe? E é isso, e eu percebo, eu acho que o mestrado do Profileto, ele traz isso, né? Dessa vontade de a gente continuar pesquisando, de a gente continuar buscando maior formação. Porque eu acho que o Paulo Freire também defende muito isso, né? Que a gente precisa estar em constante formação, né? Então, eu acho que essa busca é importante para nos motivar e motivar o nosso próprio aluno com a nossa prática diferenciada, né? E aí eu começo a falar um pouquinho das minhas pesquisas, para finalizar. A minha primeira pesquisa, que foi dentro do Profileto, é a leitura em cena na escola, a adaptação de contos machadianos ao teatro para a formação de leitores. Então, eu trabalhei com os contos de machado, junto com os meus alunos, né? E eles puderam transformar, transpor esses textos, esses contos, para o teatro, né? Então, isso foi muito interessante. A banca que participou da Minha Defesa foi o Lucas, né? Que foi o meu orientador maravilhoso, sempre me colocando para cima, sempre me ajudando, me orientando da melhor forma, né? A doutora Karina, também, uma professora maravilhosa. A doutora Maria Bernadette Cunha de Lira, que é a Bernadette Lira, né? A escritora capixaba. E, assim, as sugestões que eles deram, os palpites que eles falaram sobre a dissertação, né? Contribuíram para eu finalizar. E guardo a gravação desse dia, né? E as palavras deles ficaram mesmo. Eu acho que foram essenciais para eu continuar a minha vida acadêmica, tentar o doutorado, né? Depois eu tentei e, graças a Deus, consegui. E é isso. O objetivo dessa pesquisa foi estimular a leitura de obras de Machado por meio do gênero dramático e propor um e-book com as atividades envolvidas, a fim de que outros professores possam trabalhar com esse gênero e utilizar essas dicas, né? Não é um manual, mas é um relato das experiências que eu vivi, né? E do que eu propus aí dentro desse e-book. Bom, o locus da minha pesquisa foi a escola municipal, estadual, né? Catarina Sheck, localizada no bairro Novo México, em Vila Velha. O público-alvo foram alunos do nono ano do ensino fundamental. A gente fez toda uma pesquisa dos alunos inicial antes de executar a mesma proposta, mas era uma turma bem delicada, né? Com muitas questões complicadas, sabe? Mas o resultado, eu acho que teria sido muito diferente se eu tivesse estado numa turma, assim, no geral, entre aspas, comum, né? Com menos problemas de indisciplina, porque nessa turma eu pude perceber o quão o teatro pode transformar uma sala de aula, o quão o teatro pode transformar vidas, né? Eu falo porque quando eu defendi a minha dissertação, eu fiquei muito emocionada quando eu apresentei, né? Porque como tudo estava muito recente, eu me emocionei, porque realmente o resultado foi muito bacana, né? Então, aquilo me impressionou, o fato deles terem se envolvido de tal maneira que eu não esperava, né? Então, eu acho que o teatro, ele tem essa... É uma ferramenta eficaz mesmo, né? E os objetivos do meu trabalho, oportunizar os alunos de experiência de leitura, interpretação, adaptação, encenação de contos de machado, promover palestra com o profissional ligado à dramaturgia, para conversar com eles, né? E auxiliar para que eles fizessem a transposição dos contos para gênero dramático. Então, ele trabalhou algumas técnicas também com os alunos, né? A gente organizou esse momento mesmo previamente, né? Propiciar um contato maior com o meio teatral, organizando a saída dos alunos da escola para que conhecessem o teatro e assistissem a um espetáculo. A realização de oficinas na escola, com grupos de iniciação teatral. E desenvolver um método de leitura ativa e crítica por meio da adaptação teatral de narrativas. Elaborar um e-book com todas as atividades relacionadas à transposição do gênero narrativo para o dramático que foram realizadas. Então, os alunos, eles fizeram todo... Eles fizeram toda essa etapa, né? De ler, de compartilhar, de interpretar, de desenvolver um método de transformar esse texto, né? De dramático, um gênero dramático para o teatro, né? Então, pensar nos elementos do palco, na cenografia, em tudo. Aqui eu tenho um pouquinho do meu referencial teórico, né? Basicamente, são autores, escritores, que focam na abordagem em relação à importância da criação de estratégias que visem a formação de alunos leitores. Outros autores que discutem o teatro e o ensino por meio de trabalhos de vários autores, que eu cito aqui. Estudos sobre o gênero dramático. Então, esses foram os principais. E aí, aqui eu passo um pouquinho das fotos, né? Que eu guardo com muito carinho. Os meninos no laboratório pesquisando sobre os contos, né? Passei uma lista para eles, então eles ficaram pesquisando. Aqui foi a aula de pré-leitura, né? Que a gente pôde falar um pouco sobre Machado de Assis, para que eles conhecessem um pouco da vida do escritor, um pouco da história dele, da trajetória dele. Aqui eu listei no quadro alguns contos para que eles pudessem escolher, pensar mesmo no título e ter uma ideia de qual seria a história, né? Aqui eles já começaram a ler os contos. Eu preparei umas apostilas, então facilitou, né? Com que eles tivessem acesso a esses contos. Eu recolhia depois ao final a apostila. Na outra aula eu levava de novo. Aqui os meninos em grupo já compartilhando as leituras. O que eles acharam dos contos. Aqui é o momento da conversa com o dramaturgo. Ele fez uma palestra com os meninos, né? Falou um pouquinho sobre a técnica dele de trabalhar com os textos, de como que ele faz essa transposição do texto narrativo para o texto dramático, né? Aqui foi a nossa visita ao teatro de Vila Velha. Foi muito legal. Os meninos assistiram uma peça, né? E depois a gente teve um momento de discussão sobre essa peça. Aqui eles participaram de uma oficina de iniciação teatral. Eu consegui levar um grupo, né? Com a Brunela, e aí ela fez esse momento com eles. Brunela que participa de um grupo de teatro. E aqui é a culminância. Aqui, no caso, são os meninos já ensaiando as peças, né? Então, aqui eles já tinham feito, criado os textos deles, né? Com base nos contos, eles criaram alguns textos. E foi muito legal essa produção dos textos, porque eles atualizaram a linguagem, eles modificaram algumas ações das personagens, sabe? Eles deram uma cara muito diferente aos contos de Machado de Assis, né? Então, assim, os textos ficaram ótimos. E aí eu coloco como anexo, né? Na minha dissertação, os textos. Muito bacanas mesmo. E aqui, eles apresentaram essas peças que eles escreveram num teatro, né? Esse teatro é o teatro da Escola Maria Ortiz, que é onde eu trabalho também. Então, os meus alunos apresentaram para outros alunos que são meus também, né? De outra escola. Então, foi muito legal. A direção da escola apoiou também o meu projeto, né? Eles disponibilizaram ônibus para levar os meninos, porque na escola mesmo aqui de Vila Velha não tinha um espaço, um auditório, nada, né? Então, assim, tanto que os ensaios foram todos em sala de aula, porque não tinha esse espaço. Então, eu consegui conversar com a direção dessa outra escola, que eu trabalhava, para que eles pudessem apresentar lá. Então, assim, foi mais emocionante ainda, porque eles se viram num teatro, né? num palco que realmente tem todos os elementos, iluminação, né? É um pouco antigo, mas tem todos os elementos de teatro. Então, assim, eles puderam experienciar com mais realidade a atuação no palco, né? E aqui, quando eles se despediram, né? Depois que eles apresentaram as peças, e ali o público, que são os alunos da minha outra escola. Então, foi muito legal. Depois a gente fez um lanche compartilhado, eles assistiram as peças que eles apresentaram, né? Eu consegui filmar. Então, foi muito bacana. E aqui é o produto, ficou meio embaçado, mas é esse e-book, né? Com o relato dessa experiência. Então, o nome é Leitura em Cena na Escola, Adaptação de Contos Machadianos ao Teatro para Formação de Leitores, o mesmo nome da dissertação. E aí, continuando, eu tentei o doutorado, né? E com esse projeto que eu tenho desenvolvido, que é a Representação Feminina na Dramaturgia de Oswald de Andrade. O meu orientador lá na UFES é o Sérgio da Fonseca, e a minha co-orientadora é a Michele, Chilva Freire Schiff. O objetivo geral é realizar uma leitura das peças, O Rei da Vela, O Homem, o Cavalo e a Morte, de Oswald de Andrade, centrada no comportamento das personagens femininas, a fim de conhecer quem são as mulheres do início do século XX, presentes nessas peças, criadas por esse autor autêntico e inovador, que ao tomar posição perante o seu tempo, assume sua responsabilidade militante na sociedade, também sendo um dramaturgo que transcende as condições que o circunda. Então, a minha pesquisa agora é com base nas peças de Oswald de Andrade e também pensando na construção dos seus personagens femininas. E concomitante a essa pesquisa mais acadêmica, de análise mesmo literária, pelo caráter motivado pelo caráter de delação da literatura de Oswald, que parece questionar os papéis atribuídos à mulher em seu contexto, a pesquisa abordará a violência contra a mulher e doméstica no contexto da atualidade, que repercutindo nas escolas, reverbera em sucesso, distorção, idade séria e evasão. Então, assim, como eu também trabalho com alguns programas lá, por exemplo, Trajetórias de Sucesso, eu quis trazer um pouquinho o meu projeto para a área da educação. Então, ao passo que eu vou discutir sobre as mulheres, sobre os papéis das mulheres lá, desde o século XX ali, com base nas peças mesmo de Oswald de Andrade, eu quero discutir também sobre como isso repercute na escola. A gente sabe que a violência doméstica, a violência contra a mulher é algo muito presente, e com certeza as crianças, os filhos dessas pessoas que sofrem com esse problema têm algum reflexo disso nas escolas. Então, basicamente é isso mesmo. Não é exagero falar que o mestrado Profiletas, ele transformou e transforma a minha vida, por ter contribuído tanto com a minha formação profissional e pessoal. É isso, gente, obrigada. Desculpa aí, porque eu fico muito nervosa, eu não sou de falar em público, mas eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e é o que eu queria dizer, era isso aí. Tá? Joyce, muito obrigada, tá? Foi muito bacana a sua explanação, porque mostrou mesmo, assim, a proposta do programa, mostrou o que você realizou, o que você continua realizando, isso que é importante, a gente não parar de buscar esse conhecimento, essa formação, esse crescimento, até para a gente ser mais valorizado também profissionalmente, em todos os sentidos, não apenas o intelectual, não apenas por carregar o título, mas para a gente ter condições bacanas de trabalho mesmo. E eu te agradeço imensamente, eu acho que a sua pesquisa foi muito importante, eu acho que quando você mostra essas fotos, essas imagens, a gente percebe bem a cara da proposta do Prof. Lewis, é trabalhar na efervescência da escola mesmo, né? Trabalhar no contexto do burburinho, do dia a dia, das questões cotidianas da escola, de tudo que é vivo, né? De tudo que pulsa na escola. Então, eu acho que é muito interessante. Algumas pessoas dizem, ah, mas isso pode ser pontual. Nunca é pontual, porque depois que a gente passa por essa experiência e que a gente consegue atingir um aluno que seja, né? A gente consegue sensibilizar um aluno que seja, um colega nosso que seja, a gente já promoveu algum movimento, alguma mudança. Então, você está de parabéns, a gente é que agradece, e agora a gente vai deixar depois, se ao final tiver alguma questão, alguma colocação que você queira fazer, a gente retoma no final. Agora eu vou... Tá bom? Obrigada, Joia. Eu vou convidar aí a Michele de Andrade Costa, que é da turma também de 2018, foi da turma da Joyce. Sim. E nessa turma eu não estive orientando, mas foi uma turma muito atuante, muito participativa também, trouxe bons produtos para a gente, né? E Michele, fica à vontade aí para socializar com a gente sua experiência. Então, eu venho do interior, primeiro queria parabenizar a Joyce, nossa colega lá de turma, Joyce, maravilhosa. Parabéns pela pesquisa. Obrigada, você também, Michele, maravilhosa. Você é. Bom, a minha trajetória com a faculdade de letras, né? E esse universo acadêmico e da licenciatura também, começou quando eu consegui entrar a partir de um programa estadual chamado Nossa Bolsa, né? Então, eu estudei letras, português e inglês na faculdade de saberes, ingressei em 2009, terminei em 2011. E aí, esse período, né? Toda aquela história, é até bem poético dizer, né? Daquela, a trajetória da menina que sai da pequena cidade, vai para a grande cidade estudar, né? E aí eu fui, vim para a capital, estudei, voltei para a minha cidade, comecei a dar aulas, né? Na época foi muito difícil, o início, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje e o suporte, e até mesmo a receptividade que a gente tem hoje nas escolas, mas graças a Deus deu tudo certo, eu trabalhei na escola que eu estudei durante toda a vida, né? E aí, eu sempre queria ir para o mestrado, isso era um desejo pessoal, inclusive lá no final da graduação, os professores instigavam a gente, né? Apesar de eu estar numa faculdade privada, eles estimulavam, eles davam muita força para que a gente fosse, mas na época não era o momento, eu não consegui ajeitar isso dentro da minha vida. E aí, depois que eu consegui ser efetiva, muito tempo depois, oito anos de estrada aí como professora de português e inglês, eu consegui efetivar na prefeitura de Santa Maria de Etibá, e aí eu tive a oportunidade, né? Eu conheci o Prof. Letras pela internet mesmo, pesquisando, e por indicação de amigos também, o Antônio, que foi da turma, se eu não me engano, foi da turma 4, o Antônio era meu amigo lá da rede também, ele disse, ó, você tem perfil e tal, vamos lá, vamos tentar, e eu tentei por uns dois, três anos aí a prova, e acabei ingressando, e aí foi um período, no início é muito difícil você conciliar a questão de que como trata-se de um mestrado profissional, você precisa estar na sala de aula e estar ao mesmo tempo como pesquisadora, e isso foi um desafio, assim, né? Não pode tirar licença, porque você tem que ir aplicando tudo aquilo que você vai conhecendo e desconstruindo, como a AGOS disse, né? Você tem que ir aplicando na sala, então, pra mim, esse ponto foi bem desafiador, mas eu consegui balancear muito bem, eu tive uma secretaria de educação que me apoiou, assim, incondicionalmente, me deram total condições, deu flexibilidade de horário, e, sabe, assim, foram bem complacentos com a minha situação, e nesse período eu tive que aprender a dirigir pra capital, uma coisa que eu não fazia, né? Então, foram tantas rupturas, né? E eu, inclusive, coloco isso dentro do meu memorial, que quando você ingressa no mestrado, você sofre bastante rupturas, assim, né? Você descortina um mundo que você nunca sabia que seria possível. E aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de me conectar com profissionais de ponta, que eu falo que os meus colegas do mestrado eram profissionais de ponta, e, principalmente, os professores eram, assim, são, assim, excepcionais, sabe? Nós tivemos aulas em que o engajamento era tanto e a gente lia os artigos antes, ou, às vezes, a gente começava ali discutindo, lendo trechos, e a aula rendia tanto que a gente não viu o tempo passar, né? De tão bacana que era aquela interação e a gente conseguia fazer o paralelo de comparar a teoria com a prática de forma muito intensa, né? São dois anos, o primeiro ano é mais pra gente completar os créditos e o segundo a gente continua com os créditos e a pesquisa com o comitante. Então, assim, é muito intenso, o mestrado é muito intenso, mas é muito gostoso, principalmente pra quem gosta de ler e, principalmente, pra quem gosta de se questionar, né? Você estar à disposição, você começar um mestrado, você precisa estar aberto a descobrir que pode ser, que talvez, e que você não seja tão bom quanto você pensa, ou tão ruim como você pensa. Então, quando você se desloca da figura de professor e vai pra figura do pesquisador, você se permite isso, você se permite se questionar, né? Meu Deus, mas será que você faz certo mesmo? Será que você não poderia fazer diferente? Será que você não consegue um resultado se você muda tal aspecto dentro da sua prática? O que que tá faltando? O que que você acerta e que você pode multiplicar e dizer pros seus colegas fazerem também? Então, a gente tinha muito essas trocas, assim, e o nosso, os nossos amigos do mestrado, né, Joyce? Um público muito diverso, gente que vinha de Linhares, de Venda Nova, de Santa Tereza, eu de Santa Maria, e do pessoal também aqui da capital. Então, assim, a gente fazia muitas interlocuções interessantes. E acaba que no mestrado também, durante as disciplinas, você acaba se filiando algumas que você mais gosta, né? Eu acredito que a Joyce tenha se identificado muito com a parte da literatura, né, Joyce? E eu sempre gostei muito da linguística, então, quando o professor Vanildo e a Rosângela, eles estavam com a disciplina, né, de aspectos metacognitivos lá, da leitura e da escrita, eu me encontrei naquele universo, né? E eu e o Vanildo trocamos muitas figurinhas e, assim, a partida dele foi uma perda que até hoje me sensibiliza muito, porque ele era muito brilhante, muito maravilhoso. Certeza. Mas eu tenho certeza do legado que ele deixou e o que ele ensinou pra gente, eu acho que vai se perpetuar pra sempre, porque ele era uma pessoa muito especial, muito especial mesmo, inclusive fez parte da minha banca e, assim, deu contribuições valiosíssimas, acreditou no meu trabalho e me fez entender que a gente tinha potência, sabe? Quando a gente tá no mestrado, a gente descobre que, poxa, a gente não é só uma professorinha, um professorzinho, a gente tem potência e a gente tem potência acadêmica, a gente tem potência pra expandir os nossos horizontes e fazer o que a gente quiser, sabe? Com o conhecimento que a gente tem e a gente pode ajudar quem a gente quiser, a gente pode ajudar os nossos alunos, a gente pode ajudar o nosso colega que tá ali no dia a dia da sala de aula, a gente pode ajudar a gestão da escola, a gente pode ajudar a secretaria, a gente pode ajudar o mundo, se a gente quiser, né? E aí, durante o mestrado, eu tive a ideia, eu tive a inquietação, eu levei a inquietação do porquê que quando eu levava textos pros meus alunos e eu fazia aquela célebre pergunta no final, e aí, pessoal, o que vocês entenderam desse texto? E os meus não conseguiam, né? Se conectar, não conseguiam interagir com os textos e eu disse, não, tem uma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. E aí, eu consegui, com a ajuda também da bolsa, do nossa bolsa mestrado, né? Financiar a minha pesquisa, financiar a construção de uma plataforma interativa, uma plataforma educacional digital. Então, eu desenvolvi uma plataforma em parceria com uma empresa privada de desenvolvimento web, e essa plataforma trabalha basicamente com habilidade de leitura escrita, com estratégias. E aí, eu fui me debruçar sobre as estratégias, li muita coisa sobre a Isabel Solé, sobre Taroco, sobre os objetos de aprendizagem, sobre a própria leitura e a escrita mesmo. Visitei muitos artigos da professora Nucássia, do Ceará, que ela é especialista em objetos educacionais digitais para o ensino de língua portuguesa, e eu disse assim, eu preciso dessa mulher na minha banca. E aí, quando eu falei para a minha maravilhosa orientadora, a doutora Fernanda, ela disse assim, Michelle, mas a gente vai conseguir isso? Eu falei, eu vou conseguir. E eu fui atrás até conseguir a doutora Nucássia para fazer parte da minha banca. E aí, ela aceitou, graças a Deus, eu liguei, ligava muito, mandava muito e-mail, e aí a gente aprende a ser muito determinada no mestrado também, né? Eu já sou um pouco jatinhosa, então, isso aí só aflorou mais ainda. E aí, conseguimos aí trazer a Nucássia para a nossa banca e trabalhei esse recurso. a gente fez uma experiência de utilizá-lo, além da minha pesquisa, de utilizá-lo na minha turma do Nome One do Ensino Fundamental, da escola que eu trabalhava. Eu também, a professora Fernanda usou com as turmas da EJA dentro do IFES também. Nós aprimoramos, eu consegui, como eu trabalhava com formação de professor também na CCDU, eu consegui levar essa plataforma como uma formação para os professores também, para ter o feedback, para ter o feedback dos pares aí, né? Então, eu tive feedback dos alunos, feedback dos pares e o feedback também científico, feedback acadêmico dos doutores. E aí, o produto ficou tão redondo, tão redondo, que aí, ao final dessa pesquisa, eu disse, meu Deus, mas eu acho que eu posso ajudar mais pessoas com isso, né? Mas como eu vou fazer? Então, o primeiro passo foi patentear, né? Esse recurso, porque foi uma criação que a gente precisa, né? De proteger a propriedade intelectual. Então, eu fiz o registro no ENPI da marca, que é o Comentadamente, que é o meu produto, e também do programa de computador. E aí, eu disse, poxa vida, mas eu queria ajudar mais professores que ficam na mesma situação que eu fico, né? De tentar levar aos alunos habilidades e competência desenvolver isso aí de uma forma que isso saia da cognição, que são processos automáticos, para a metacognição, que são processos conscientes, né? E o meu recurso, ele fazia isso por meio de atividades, né? Atividades ali dentro da plataforma. E aí, eu tive a ideia de monetizar isso, comercializar. Então, aí, eu estruturei uma empresa, que é a Professorar, que é uma empresa hoje que trabalha com assinatura de recursos educacionais digitais. Bom, como eu sou servidora pública, eu não posso prestar serviço diretamente para o governo, então, eu não posso ter CNPJ. Então, a minha mãe, que é a pessoa que assina oficialmente pela empresa, atualmente, e a gente já conseguiu uma parceria com o produto de matemática também, para a gente oferecer, para a gente oferecer essa assinatura também, né? Para a matemática, uma plataforma gamificada, muito bacana, da Rússia, inclusive. E eu sou representante comercial da marca aqui no Espírito Santo também. Então, é até complicado dizer, né? A minha vida deu essa reviravolta toda de professora e depois pesquisadora, e aí, de professora, pesquisadora, empresária, de professora, pesquisadora, empresária do ramo de editex, né? Que são as startups que tratam aí de educação. Então, assim, nós estamos nesse caminho. Como empresa, eu já consegui participar de um ciclo de aceleração para startups, o ciclo de inovativa Brasil, e estou participando também da seleção do Hub FUCAP. Inclusive, ontem, estive lá defendendo a nossa empresa numa seletiva, em que, de todas as empresas que foram, que fizeram a inscrição, dez empresas foram selecionadas, e eu estou nessas dez. E aí, as cinco empresas vão passar para a próxima etapa. A gente está bastante confiante. E, assim, resumindo, o mestrado na minha vida, ele, e acho que na vida de todo mundo, a Joyce vai concordar comigo, ele te mostra que você tem potência, que você tem potência, ele te dá ferramentas para você crescer, ele te dá contatos para você crescer, e a partir dos seus objetivos, e quando você traça isso, você pode chegar onde você quiser, de empresária, a gerente de avaliação, a, enfim, você pode ser o que quiser depois que você passa pelo Profletras. É isso, gente, a minha experiência foi bastante, ao mesmo tempo desafiadora, mas foi a melhor escolha que eu fiz, eu acho que é uma experiência que todo professor deve passar, até mesmo para se reconhecer, para se conhecer, para se conectar com esse, com os bastidores, né, do universo acadêmico relacionado à sua área, e é isso, basicamente, é isso, o Profletras mudou literalmente a minha vida. Que bom, a gente fica muito feliz porque a proposta é essa mesmo, acho que todos os projetos nossos, pessoalmente falando, agora independente da área em que a gente atua e que a gente busca a atuação, eles têm que ter sentido para a gente, e eles têm que nos impulsionar para a gente ser um pouco melhor, e buscar ser um pouco melhor. Resumindo, a gente precisa ter uma experiência que a gente tem história para contar depois, como diria o Walter Benjamin, mas a gente tem que narrar as nossas experiências, a gente não pode passar para o mestrado assim de forma indiferente, né, e o Profletras, a própria estrutura dele, a própria proposta dele, a constituição dele, não permite que a gente, que isso aconteça, né, porque trabalha diretamente com a vida na escola, então isso é muito bacana. obrigada, Michele, a gente fica muito feliz, a gente tem te acompanhado, observa nas redes sociais, nas suas postagens, e um colega comenta, e outro também, e a gente tem acompanhado vocês mais do que vocês imaginam, e a gente fica feliz de ver que participou um pouquinho, né, dessa história, que o programa contribuiu também para essa história. Muito obrigada pelo seu depoimento, agora a gente vai ouvir também um outro depoimento, que é da Selma, Nathalie Pessotti, a quem eu tive o prazer de orientar, minha ex-orientanda, foi da turma de 2019, e a Selma também tem muita história para contar, com certeza, vamos escutá-la, então, agora. Tá bom, Selma? Fica à vontade. Boa tarde, eu tenho que concordar com a Joyce, com a Michele, né, o mestrado muda a vida do estudante, de qualquer estudante que passar por ele, o mestrado, o Prof. Letras, tá? E mudou a minha também, graças a Deus, para melhor. Eu sempre queria saber se eu estava trabalhando corretamente com os meus alunos, principalmente quando eles falavam assim, nossa, professora, você é a melhor, eu ficava assim, meu Deus, eu não sou a melhor, eu tenho só uma pós-graduação, né, então eu queria mais, e eu busquei, eu busquei isso, principalmente por causa dos meus alunos, para melhorar o trabalho dentro da sala de aula, né, eu sou professora de língua portuguesa, e eu trabalho em duas escolas, a escola estadual, uma escola estadual, e uma escola municipal, aqui de Linhares. Nessa escola municipal, ou melhor, a escola municipal onde eu trabalho, é uma escola referência no atendimento a pessoas com deficiência visual, e aí, me inquietava essa ideia de ver alguns alunos que tinham condições de ler os livros da biblioteca, porque eram acessíveis para eles, mas outros alunos não tinham essa mesma oportunidade, inclusive, eu tive uma aluna na sala de aula que tinha deficiência visual, e ela queria participar igual aos outros meninos, mas ela não conseguia enxergar, né? Então, como a Letícia falou, ela foi minha orientadora, maravilhosa, perfeita, né? E aí, nós buscamos desenvolver esse trabalho, o nosso trabalho teve como título A Literatura de Autoria Capixaba em Livros Falados, e a formação do leitor literário, Diálogos Possíveis, e pensando, nessa ideia de que nem todo aluno tem acesso aos livros literários, principalmente os livros literários de Autoria Capixaba, nós decidimos produzir um livro falado de literatura de Autoria Capixaba, da escritora Capixaba, Nilza Jordão Possatti. Dessa forma, nós daríamos acesso a essa literatura para as pessoas que têm deficiência visual. é claro que o livro falado, ele não atende só as pessoas com deficiência visual, né? Ele atende a todo o público, e não só em sala de aula. Eu posso estar dirigindo e escutar um livro falado, posso estar em casa também. Então, nós vimos pelo desenvolvimento desse trabalho que ultrapassou os muros da escola. e eu achei legal também que durante as aulas que o mestrado oferecia, nós tínhamos que desenvolver os trabalhos, aplicar o planejamento em sala de aula e levar os resultados para apresentar em seminário. E o que eu achava legal era que o diretor já ficava esperando qual seria o próximo trabalho que eu ia desenvolver com os alunos. Nós desenvolvemos muito trabalho na escola devido ao Profiletras. Além de produzir o caderno pedagógico, nós tampouco, desculpa, além de nós produzirmos o livro falado, nós produzimos também um caderno pedagógico com proposição de atividades para mediar o trabalho de leitura com o livro falado. e é muito bacana o mestrado profissional por causa disso, porque nós temos ao final do curso um material que vai ficar disponibilizado para todos os professores que tiverem interesse em pesquisar, em usar o material, ele é acessível a todo mundo. Então, eu pude buscar em outros materiais alguma coisa para eu colocar no meu, para me inspirar, e outros professores hoje, eles querem esses cadernos para eles poderem trabalhar em sala de diálogo. Então, o mestrado, esse mestrado profletras, ele não foi só um mestrado para eu ter um título para uma qualificação pessoal, ele, os benefícios dele se estenderam à comunidade escolar, né? Então, por isso que eu vejo que ele é muito importante. Ele alargou os meus conhecimentos, ele fez com que eu analisasse a minha prática em sala de aula, Revesse a minha prática, né? Como as meninas falaram, é uma desconstrução para uma nova construção, né? Ele oportunizou, ele oportuniza desenvolver um trabalho de pesquisa científica e acadêmica ao mesmo tempo em que ele direciona e orienta o nosso planejamento com, para executar um trabalho em sala de aula, né? De forma inovadora, com a utilização de recursos tecnológicos, e dessa forma ele vai aperfeiçoando a nossa prática. Além de contribuir com o processo de ensino da educação básica, ele torna os alunos, ou melhor, o nosso trabalho faz com que os alunos participem mais das aulas, sejam mais críticos, mais reflexivos e responsáveis. Devido à pandemia, eu não tive a oportunidade de aplicar as atividades propostas no caderno pedagógico. Nós só gravamos o livro falado, né? Porque aí envolvia poucos alunos, a gente não gravou, a gente só gravou um livro, tá? E aí, com o retorno das aulas na prefeitura aqui, nós ainda estamos trabalhando com rodízio, né? Uma turma uma semana, a outra turma na outra semana. Porque são meninos do Fundamental 2. E aí, quando nós retornamos, eu comecei a colocar em prática a primeira oficina, que foi um sucesso, os meninos ficaram apaixonados, se envolveram. Essa oficina trabalha as habilidades de leitura e oralidade. E eu vejo que é diferente a gente trabalhar com material que foi bem planejado e com base teórica. Os meninos ficaram apaixonados e dialogaram muito a respeito do tema abordado que foi sobre o trabalho infantil e sobre o poder dos respeitos aos direitos trabalhistas citado no livro que a gente trabalhou. Eu vejo que quando a gente coloca a nossa teoria em prática, essas teorias em prática, nós aprendemos muito, né? E eu aprendi demais. Desculpa, eu não comentei. A minha banca foi... Eu tive a participação do Varildo, que é muito querido para todo mundo, né? Ele colaborou bastante para o desenvolvimento do nosso trabalho. E a professora Andressa Dias, que é da UFSS, também colaborou muito. E o curso superou as minhas expectativas. Eu esperava alguma coisa que veio, assim, muito além do que eu achei que fosse. Então, assim, eu fico muito feliz. depois que eu terminei o mestrado, eu fui convidada pelo professor Douglas Ferrari da UFSS para apresentar esse trabalho para os participantes do grupo de deficiência visual e cão guia. É um grupo que envolve pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas do sul do país, né? E, em seguida, devido a essa participação, uma professora de Vila Velha entrou em contato comigo e pediu também que eu apresentasse o caderno pedagógico para que outros professores pudessem aplicar em sala de aula com os alunos que têm deficiência visual. Além disso, na época em que eu estava produzindo o caderno pedagógico, eu comentava na escola, né, sobre essa produção e uma das funcionárias, uma das colegas de trabalho que mora no interior aqui de Linhares, ela falou assim, ah, Selma, eu queria muito que você apresentasse esse trabalho também lá na nossa região, é Rio Bananal, né? Porque nós temos muitos alunos que não têm esses conhecimentos, então seria legal você apresentar para os professores, né, para eles poderem trabalhar com esse caderno pedagógico. E ela ainda perguntou, vai estar acessível? Quando que vai estar acessível para a gente poder usar? Então, assim, o mestrado profissional, ele é largo nos nossos horizontes, né? Ele me deu muito conhecimento e eu agradeço muito. É isso. Selma, a gente agradece, né, o seu depoimento, a sua participação, a Selma, a gente continua em contato, a gente, depois, Selma defendeu em dezembro de 2020, vai fazer um ano agora que ela defendeu, e a gente não parou, porque a Selma, a gente já publicou o capítulo de livros juntas, a gente já participou com encontros intergrupos, porque hoje eu estou terminando meu pós-doutorado na UFF, e junto com o pessoal da UFF, que é o grupo com o qual estou desenvolvendo o meu estágio, a gente criou dois encontros intergrupos, e a Selma já participou também com a exposição da pesquisa dela, quer dizer, abrindo esses horizontes também, e é muito bacana, porque além de ser uma pesquisa, que acontece no contexto da educação básica, vivo, da sala de aula, do chão de escola, como dizem, do chão da escola, é uma pesquisa que ela gerou frutos e produtos muito interessantes, por exemplo, uma sala de gravação para audiolivros foi ampliada, foi criada na escola dela, que não tinha, é uma sala, a continuidade dos audiolivros, tanto para pessoas que não enxergam, quanto para pessoas que enxergam, que é um recurso bem bacana, pedagógico, porque escutar é muito bacana também, a Selma entrou em outros grupos de pesquisa, o alcance social, o produto educacional da Selma é todo o áudio descrito, deu um trabalho danado, porque tem todas as imagens do produto educacional da Selma, a gente teve que fazer a audiodescrição para todas elas, porque afinal de contas, se uma professora recebe um aluno cego, com deficiência visual na sala de aula e não sabe como agir, tendo esse caderno em mãos pelo menos como parâmetro, não quer dizer que ele é o único caminho, nem que é receita, mas essa professora tem uma noção, tem uma referência dessa audiodescrição, de como é feito, então realmente é um produto includente, não só no sentido teórico, da concepção educacional, de leitura e teórica, mas no sentido prático também, que a Selma foi muito criteriosa também, muito cuidadosa, e a gente teve assessoria de pessoas muito bacanas nessa área da deficiência visual. A Selma está pedindo a palavra novamente, eu vou passar para ela, depois a gente já engata, depois a Selma, a gente dá continuidade com o Valmir. Selma, fica à vontade, pode falar. Eu só esqueci de comentar, acho que eu tinha comentado com você, mas eu acho legal comentar aqui também, porque desde que nós começamos o mestrado e começamos a pesquisa, vocês estão me ouvindo? Eu comentava na sala de aula, em 2019, que nós íamos produzir livros falados, e assim, os olhinhos dos meninos brilhavam, porque é novidade para eles. Então, assim, quando veio a pandemia, eu tive que entrar em contato por telefone com uma das alunas, e ela teve muito interesse, ela queria muito participar da gravação, e assim, quando eu convidei, ela ficou tão feliz, que ela falou assim, professora, eu não imaginei que você fosse me convidar, né? Ainda tive que pedir autorização, a mãe me agradeceu por eu pedir autorização para deixar a menina participar da gravação, então assim, foi muita novidade para a nossa escola, eles ficam, assim, encantados de saber que na nossa escola tem uma sala de gravação, e eu ainda falei que não sou só eu que vou usar, todos os professores podem usar, inclusive a professora de matemática já teve interesse também em usar a sala, ela falou assim, quando tiver oportunidade, eu quero usar também, né? Então, assim, repercutiu, né, nosso trabalho. Bacana, é isso mesmo. Lembrando que a Selma e a Joyce, na verdade, não, a Selma e o Valmir, principalmente da turma de 2019 em diante, no momento exato da aplicação prática da pesquisa, a gente entrou em pandemia, e aí a gente começou a trabalhar só remotamente, então a gente teve que repensar muito, com muito carinho, as pesquisas, as dinâmicas, os caminhos que a gente escolheria, porque a gente não teria mais aquela questão presencial, de estar ali próximo, os participantes da pesquisa, as meninas da turma de 2018 que apresentaram anteriormente, a Joyce e a Michelle, também tiveram esse problema na questão da defesa e do fechamento do trabalho, então a gente ainda teve atravessado aí nos nossos caminhos aí, de conclusão dos trabalhos, que os alunos estão falando e apresentando, a questão da pandemia, que veio realmente para mudar muitas questões, a forma de ensinar, a forma de ler, e a forma de se comunicar também, então assim, a gente teve que realmente pensar uma forma de que a nossa pesquisa continuasse participativa, continuasse dialógica, continuasse realmente construída a várias mãos, mesmo em tempos de pandemia. Então a gente agradece muito a Selma, eu quero dizer que a gente tem um site do programa do Prof. Letras, eu vou apresentar daqui a pouco um breve slide, que a gente vai ter um tempinho ainda, com algumas informações sobre o Prof. Letras, se alguém se interessar, a gente tem um site do programa, lá a gente encontra as produções acadêmicas, os produtos educacionais, as notícias, as linhas de pesquisa, e aí fica melhor para vocês compreenderem. Então a gente agradece a Selma também, e que esse trabalho continue aí com desdobramentos no doutorado, pela vida fora. E vamos chamar agora o Valmir Soares Júnior, o nosso representante masculino aí da turma, das turmas, está aí no meio da mulherada conosco, fez um excelente trabalho também, cujo orientando nos deu a honra de estar aqui conosco também, é a professora Denise Ponzo Pérez, que está aqui na sala com a gente, e depois a gente abre a palavra para ela também, se quiser participar, comentar. Júnior, fica à vontade. todos me escutam, boa tarde a todas e todos. Sim, te escutamos. É uma honra estar aqui podendo falar de um programa tão decisivo e determinante na minha vida e na vida de todos os demais mestrandos do Profiletras, do IFES, e tem vários pontos que eu gostaria de abordar, mas eu vou tentar resumir basicamente falando sobretudo sobre por que o Profiletras é um programa de mestrado diferenciado para os professores do ensino básico, porque existem, claro, outros programas de mestrado, mestrado acadêmico, inclusive, aqui disponíveis no Espírito Santo, mas eles não levam em consideração a questão da realidade do professor do ensino básico, que é uma realidade de um trabalhador que geralmente trabalha muitas horas por semana, às vezes, as pessoas têm três turnos de trabalho, acordam muito cedo, dormem muito tarde e dão muitas aulas e eles não têm, às vezes, disponibilidade, condições de comparecer nas aulas presenciais dos cursos, dos mestrados acadêmicos. Então, o mestrado profissional, o primeiro grande diferencial dele é o fato de que ele tem um horário que é adaptado para a realidade do professor. Por exemplo, antes da pandemia, as nossas aulas eram sempre durante a quinta-feira, o dia inteiro, a noite da quinta-feira e a sexta-feira o dia inteiro. Então, o professor, claro, dependendo da rede que ele trabalhasse, conseguia, através dos processos de negociação, adaptar o seu horário para conseguir ter a quinta-feira à noite livre e a sexta-feira para que ele pudesse fazer o programa, para que ele pudesse fazer um mestrado. Essa condição a gente não encontra nos mestrados acadêmicos por vários motivos. E aí, às vezes, o professor, para fazer um mestrado acadêmico, ele tem que abrir mão de um cargo, ele tem que abrir mão de uma determinada carga horária que, às vezes, é um valor substantivo para ele. Muitos professores têm família, filhos, e dependem do salário, que não é um salário vultuoso, é um salário que a gente consegue sobreviver com um mínimo de dignidade. Então, muitas vezes, os professores não podem simplesmente abrir mão disso. Então, o Prof. Letras, ele traz essa adaptação, ele se adapta à realidade do professor, a realidade do professor trabalhador, e essa é uma grande questão. Então, o Prof. Letras, ele é uma formação continuada de altíssima qualidade, é uma formação que exige muita dedicação, disciplina, que faz a gente perder os nossos finais de semana, uma parte das nossas férias, mas que, no final, vale muito a pena. e uma outra característica do programa, pensando assim, mais pragmaticamente, é também a questão do processo seletivo. Agora, em face da pandemia, o processo seletivo está sendo através da escrita do memorial e de uma entrevista, que vai se realizar como segunda etapa. antes era uma prova objetiva e uma produção textual. E só depois que você ingressava no programa, você montava, criava o seu projeto de pesquisa junto a um orientador, um orientador do Instituto Federal, um professor convidado, como foi o meu caso com a professora Denise. E isso também é de um valor importante, porque, muitas vezes, esse professor que ingressa no Profletras, ele é um professor que vem de muito tempo fora da universidade. E, às vezes, ele precisa desse primeiro contato com as disciplinas do mestrado, com os professores, e precisa desse apoio para poder elaborar esse projeto de mestrado e para poder fazer uma escolha mais, digamos assim, mais assertiva daquilo que ele realmente quer pesquisar. Então, eu acho que essa também, o processo em si de ingresso também é bastante, muito bem pensado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pelas universidades que são parceiras. E, além disso, o Profletras, ele é uma oportunidade incrível que a gente tem de revisitar as teorias da nossa graduação e, às vezes, até preencher as nossas lacunas formativas, porque muitos de nós, aliás, todos nós, sejamos mestres, graduados, pós-graduados, doutores, pós-doutores, todos nós temos lacunas formativas. Ninguém consegue dominar totalmente, completamente uma determinada área do conhecimento. e quando você tem com a riqueza, a qualidade, as aulas, por exemplo, das disciplinas do mestrado, que elas revisitam praticamente boa parte das grandes áreas do campo da letras, a literatura, a fonologia, a linguística, a produção de texto, enfim. E ali o aluno tem possibilidade de rever essas teorias, de conhecer coisas novas, como, por exemplo, eu conheci a epilinguística através do professor Antônio Carlos Gomes, que eu apliquei, inclusive, a minha pesquisa. Então, é uma oportunidade riquíssima, né? E essas disciplinas, elas têm um valor inestimável. Claro que a pesquisa marca muito a gente, o orientador marca muito a gente, mas os professores que ministram essas disciplinas, eles também deixam o seu recado, digamos assim. Então, é impossível esquecer, por exemplo, das aulas das professoras, da Andrea Delmasco, do professor Nelson, do Gomes, as aulas da Letícia junto à Elione, as aulas da Elione, enfim, de vários outros professores que participaram do programa, as aulas da Edenise. E essas aulas nos trazem bastante conhecimento e oportunidade de rever essas teorias e de conhecer teorias que, por nós, enfim, nós não tivemos oportunidade de aprender na graduação e nós temos oportunidade de conhecer no mestrado. Então, o Profiletras, ele tem essa riqueza. E melhor ainda é o fato de que a pesquisa é sempre aplicada ao universo do professor e aos anseios, né? Que ele tem, as aflições que ele sente enquanto professor do ensino básico. Então, no meu caso, eu pude fazer uma pesquisa sobre algo que me afligia muito, que era o fato de que as aulas sempre foram muito monopolizadas pelo ensino de gramática e o fato de que os próprios professores da escola, quer sejam de língua portuguesa ou de outras disciplinas, eles eram vetores também do preconceito linguístico. Então, às vezes, o seu discurso na escola a respeito dessa conscientização é um contra-discurso, porque o discurso majoritário é aquele discurso que reforça esse preconceito que nada mais é do que um preconceito de classe, um preconceito social, não é? E por isso eu escolhi esse tema, era um tema que me afligia e nas pesquisas que eu li, todo o trabalho riquissimamente e brilhantemente orientado pela professora Denise, nós pudemos perceber que faltava um material que veio a ser o nosso caderno pedagógico que trouxesse ao professor de uma maneira mais objetiva e ostensiva a abordagem dessas questões. E foi o que a gente tentou fazer. Nós elaboramos um livro com três capítulos, o primeiro dele sobre fenômenos sociolinguísticos, em que nós explicamos os conceitos básicos da sociolinguística, desenvolvemos um caderno de atividades e também fizemos essa explanação através de histórias em quadrinhos, trabalhando a multimodalidade, tentando trazer esses textos que são mais comuns aos adolescentes de hoje em dia. Então, além de trazer um caderno com atividades estruturadas a respeito desses fenômenos, nós também trouxemos um conjunto de histórias em quadrinhos, trabalhando esses conceitos. Então, nós fizemos toda uma explanação sobre isso, depois trabalhamos a história da língua portuguesa, como o português brasileiro se informou, a influência das línguas indígenas, das línguas africanas, as questões históricas, geográficas, sociológicas que conformaram o nosso português como ele é hoje e para só depois, no último capítulo, a gente trabalhar a questão do preconceito linguístico, fazer uma discussão mais aprofundada e novamente entregar mais e mais exercícios. Porque, como eu disse inicialmente, o professor do ensino básico é um professor espoliado que dá, como no meu caso, 40, 50 aulas por semana e muitas vezes não é falta de boa vontade, é falta de tempo e condições mesmo de fazer a separação ou a produção desses materiais. Então, ter esse material à mão para que você possa usar da maneira como você preferir dentro da sua autonomia, considerando a realidade do seu público escolar, mas ter esse material é muito importante. então, quando nós fizemos esse caderno, nós pensamos, claro, no aluno, mas pensamos também no professor, na questão do professor ter ali um material pronto, embasado, com atividades sequenciadas, com histórias em quadrinhos para que ele possa abordar inicialmente o assunto a partir dali ou fazer uma revisão, enfim, cada um a seu jeito, mas o mais legal de tudo isso é ver agora, entrar aqui no site do IFES, no repositório, poder ver lá esse produto bacana que, como a professora Letícia disse, deu muito, muito, muito trabalho e a gente tem que tentar fazer reverberar, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora. E outra questão que a gente vê muito sobre preconceito linguístico, que a gente percebeu na nossa pesquisa, é o desinteresse que as editoras dos livros que participam do Programa Nacional do Livro Didático têm, de abordar esse assunto, uma vez que, em 2011, teve uma polêmica de uma professora, doutora em sociolinguística, que foi linchada nacionalmente por abordar a concordância não normativa num livro da educação de jovens e adultos. Então, a partir daí, as editoras pararam de fazer essa abordagem. Às vezes, tem uma outra interpelação no livro, mas é de uma maneira muito tímida. Então, o nosso caderno, ele faz essa abordagem de uma maneira mais completa, mais ostensiva. E fico muito feliz de ter podido, junto com a Edenise, produzir esse material. E esse material agora está disponível a todos os professores da educação básica, enfim, do Brasil. E dizer também que o Profiletras é uma troca muito intensa, muito enriquecedora, né? Entre os próprios mestrandos, né? Então, quando você vai até a aula e tem a oportunidade de trocar experiência, de escutar o outro, você aprende muito, né? As práticas, os saberes do outro, eles acabam também interferindo, né? Nas suas dinâmicas. Então, eu percebo, assim, que o Profiletras me trouxe uma nova perspectiva, principalmente porque a realidade do professor do ensino básico é uma realidade de um professor que é apartado da pesquisa, é a realidade de um professor que tem muito pouco contato com a questão da reflexão, como diz Paulo Freire, é importante para fazer fluir o processo da educação, a ação e a reflexão sobre a prática. E muitas vezes nós estamos agindo demais, né? Porque temos um excesso, uma sobrecarga, uma exaustão de aulas e nos falta tempo para a reflexão sobre a nossa prática. E o Profiletras é uma oportunidade riquíssima para se fazer essa reflexão e com um aporte, um apoio, um auxílio, né? dos professores, os nossos orientadores, né? Que fazem, assim, um trabalho que eu diria amoroso, Além de profissional amoroso, enfim. E o Profiletras em si é realmente uma experiência magnífica e, basicamente, é isso que eu tenho a dizer, assim. Foi uma oportunidade incrível para mim. eu me me sinto, assim, muito feliz de poder ter participado e quero destacar também o Instituto Federal do Espírito Santo, né? Em específico, por ser uma instituição muito organizada, um corpo docente extremamente qualificado, a coordenação do programa também, muito solista, muito atuante. A Letícia, antes mesmo de ser coordenadora, desde o início, me ajudou a conseguir a minha liberação relacionada à minha adaptação dos horários para que eu pudesse ter a quinta-noite e a sexta-feira livre, porque, no começo, o governo não queria me conceder. Então, assim, você tem todo um apoio, você tem toda uma 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 condição de se fazer um mestrado que, talvez, você não teria num mestrado acadêmico por N outros motivos, não criticando o mestrado acadêmico, mas dizendo que o mestrado profissional ele abraça os professores da educação básica, especialmente o mestrado profissional em letras do Instituto Federal do Espírito Santo. É isso, gente. Obrigada, Valmir, pelo seu depoimento. A gente sabe da importância do seu trabalho também. Vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo ok? Porque a imagem do Valmir está paralisada aqui para mim. Está ok, né? Está morrendo, sim. Então, está jóia. A gente agradece muito, a gente sabe que você deve ter sido muito bem orientado também. E uma questão que você colocou aí, dentro de todos esses pontos, porque essa sua lucidez em relação à sua condição docente, isso é muito bacana de ver também. Porque a gente tem que parar de não se enxergar como esse profissional que também precisa de ter horário para estudar, que precisa ser valorizado, que precisa ganhar mais, que precisa ser reconhecido, precisa ter suas pesquisas financiadas pelo poder público, que precisa ser abraçada em qualquer contexto. Então, assim, eu acho que essa sua capacidade de perceber isso também é um ponto muito bom na formação docente. Não apenas ter acesso aos autores, aos professores, a artigos científicos, a textos científicos, consagrados, mas mais do que isso, é que isso tudo te fortaleça mais para você se compreender ainda cada vez melhor como professor e poder cada vez lutar mais, resistir mais. Então, você está de parabéns também, desde a temática da sua pesquisa até o seu posicionamento, é tudo muito importante. E só antes de passar a palavra, se a professora Edenise quiser também dar uma palavrinha, só queria dizer que o Profiletras, os mestrados profissionais, eles não são os patinhos feios, não, da academia. Ah, porque eu não consegui passar no acadêmico, eu passei no profissional, ou vou para o profissional porque é mais fácil. Doce engano, doce ilusão de quem vem para o mestrado profissional achando que é mais fácil. Porque, além de ter um cuidado todo com a questão, com a preparação, com a fundamentação teórica que a gente tem que entender o que a gente faz e por que a gente faz, a gente tem uma pesquisa aplicada, que dá muito trabalho e ainda temos que sistematizar tudo isso e propor um produto educacional que vai auxiliar outros professores, outros colegas, outros contextos e tudo mais. Então, não é moleza fazer um mestrado profissional. e mais, a gente faz em serviço, trabalhando. Então, a gente tem que ser, se virar nos 30 o tempo todo e não estou dizendo que é mais difícil, que é melhor, estou dizendo que é uma perspectiva diferente e não menos importante do que qualquer outra modalidade de mestrado que tenha por aí. Pelo contrário, ela exige muito mais. Dos professores, também, bastante, porque nós fomos formados no contexto da academia, do mestrado acadêmico. Então, a gente chega no mestrado profissional ainda sem entender muito a própria estrutura de produção de conhecimento, as especificidades. Então, assim, é muito complicado para todo mundo. Então, está todo mundo muito de parabéns. E a gente, como é um mestrado novo, relativamente novo, a gente tem seis anos de funcionamento, a gente ainda está aprendendo demais. Hoje, a gente olha para trás, eu estou lá desde a primeira turma, desde a primeira reunião de fundação com o Antônio Carlos Gomes, que foi o idealizador, que quem pensou em trazer o mestrado nos convidou, e a gente deve muito a ele nesse sentido. Foi o atual coordenador antes de mim, o primeiro coordenador. Desde aqueles tempos, a gente vem só aprendendo o que é um produto educacional, como é que faz isso, quais as características e como que isso vai ser avaliado e como é que é essa dissertação, como é que é esse trabalho final de curso, porque não é acadêmico, não é a mesma coisa. Como é que é essa pesquisa aplicada? Eu posso fazer na minha sala de aula, eu posso fazer em outro contexto? Então, assim, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E nós não tivemos isso na nossa formação continuada no mestrado acadêmico, porque nós não éramos obrigados a produzir algo, um material educativo, a gente não era obrigado a fazer uma pesquisa aplicada. Então, assim, não é que isso não aconteça no mestrado acadêmico, acontece sim, principalmente na área de educação, acontece bastante. Então, é um aprendizado para todo mundo, a gente está aí aprendendo o tempo inteiro, e apanhando, e aprendendo, e levantando, e sendo espancado pelo MEC, pela CAPES, pelo governo federal, pela nossa área das humanidades, que não é nada valorizada, e que precisa ser cada vez mais, talvez porque a gente não produz algo imediato, que seja interessante para o mercado, de uma forma muito rápida, muito imediata. imediata. Então, a gente luta contra isso tudo, a gente luta contra, graças a Deus, o IFES e a Pró-Reitoria de Pesquisa do IFES têm nos apoiado sempre, e sempre considerou o Prof. Letras como um importante mestrado profissional dentro do Instituto Federal, principalmente no Campus Vitória, onde ele acontece. A gente só tem a agradecer à Diretoria de Pesquisa, ao Diretor-Geral, a todo mundo que dá suporte, mas quando a gente tem esse tom de reclamação, é mais uma questão sistêmica, mesmo, mais abrangente, de cultura do nosso país, desses absurdos que a gente tem visto acontecer na área educacional, dessa desvalorização dos institutos federais e do ensino público de qualidade, que a gente espera que a sociedade esteja conosco, porque a gente percebe a abrangência dessas pesquisas. E isso a gente está falando aqui hoje na área das humanidades, das letras. Mas nós temos trabalhos pesquisas importantíssimas para a sociedade capixaba e outras perspectivas também, sustentáveis, tecnológicas, na área de química, na área de física. Então, a gente tem que valorizar a pesquisa no Instituto Federal e o que tem sido produzido, e torcer para que isso seja cada vez mais reconhecido, para que a gente possa receber mais mestrandos, mais pesquisadores. antes de eu passar rapidamente para uma breve apresentação, eu queria saber se a professora Edenise, que está aqui conosco, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação sobre o Valmir, sobre as pesquisas em geral. A Edenise também já está há bastante tempo conosco, está bem desde o início conosco aqui. Fica à vontade, Edenise. Desde 2016, eu acho que comecei a pegar a primeira turma. Eu não vou abrir a câmera pelo seguinte... Meu cabelo está todo desarrumado, gente, vocês vão me desculpar, vou ficar de câmera fechada, tá bom? Eu queria... Foi uma surpresa para mim, eu não sabia, não por falta de comunicação, não, mas é porque eu não tive tempo de olhar a programação, e quando eu entrei... Aí eu vi as pessoas que estavam com a câmera aberta, que foi a Joyce e o Valmir, a Michele também estava, mas eu não lembro da Michele em sala de aula, acho que eu não fui professora da Michele, mas eu lembro que a Michele era de Santa Maria de Getibá, de um... Foi colega, é colega do Antônio, uma pessoa muito querida. da Francis Lane, sim, hoje eu conversei com ela pelo WhatsApp. Então, eu concordo plenamente com a Letícia, eu concordo, eu, assim, fiquei encantada de saber a trajetória de vocês, eu não conhecia a Joyce, da você, Michele, a Selma, eu tive mais contato, um pouquinho, porque a gente pegava, eu pegava carona, eu e ela pegávamos carona com alguém, então nós íamos embora juntas, e o Valmir, eu tive prazer de orientar. Bom, eu só posso confirmar aqui, ratificar a minha adoração por esse programa, pela forma como... eu fui recebida, porque eu sou de fora, mas sempre me senti muito acolhida aqui no Profiletras, e eu acho que esse acolhimento que vocês sentem, isso é fundamental, dos professores, porque alguém falou, acho que foi o Valmir, falou que no mestrado profissional vocês têm muitas dificuldades, de horário, e se não fosse pela empatia, se não fosse pela receptividade dos professores do Profiletras, as coisas ficariam mais difíceis, não é? Então, eu acho que esse acolhimento é fundamental. Eu teria várias coisas para falar, mas eu acho que eu vou demorar, eu não sei. Joyce, eu fico muito feliz de você estar lá no doutorado. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar rapidinho. Eu estive na sua banca de seleção do PPGEL, se você não quiser que eu fale, eu paro. Não, pode falar, eu lembro, lembro bem. Eu sei que você lembra que não havia professor para você, para te orientar, e eu achei uma pena muito grande de você não conseguir orientador para te orientar. A única pessoa que poderia te orientar estava com excesso de orientação e não pôde ficar com você. E eu fiquei com muita pena, eu não tinha oferecido vaga, senão eu ficaria com você. Entendi. Eu não tinha oferecido vaga, eu não poderia oferecer depois da seleção aberta. mas eu fico muito feliz de você estar assim, de você ter aproveitado o seu mestrado. Eu acho que você fez uma grande escolha em vir para o mestrado profissional. É pena que não haja doutorado profissional ainda. Michele, que coisa boa, Michele, te ouvir dizer que você está sendo empreendedora agora. é isso aí. É caminhar para frente sempre. Que bom. Felicidade, viu? Muito bom mesmo. A Selma, uma coisa que me impactou na fala da Selma, no produto que a Selma produziu com a Letícia, é você enxergar, vocês enxergarem o aluno, que é isso que o Valmir fez também. vocês enxergarem o aluno como um ser humano. E, às vezes, na nossa vida diária, a gente não consegue ver isso. Sabe? Mas como é que é importante a gente enxergar o aluno? Enxergar o colega também. Ah, e outra coisa, vocês enxergarem o aluno cego, porque todo mundo fala muito agora no deficiente auditivo, não é? Que bom que vocês enxergaram o aluno cego. Ele também precisa de atenção. E, Valmir, eu vou repetir aqui o que eu já falei para você lá na aula do Prof. Letras, lá da professora Fernanda, do professor Antônio Carlos, você tem um posicionamento, uma liderança que você não deveria desperdiçar. Esse seu posicionamento firme é uma coisa, assim, é tão necessária que eu acho que você deveria repensar essa sua resistência a entrar, a se engajar numa posição, assim, mais política dentro da CEDU. Sabe? E fazer soar a voz de tantas pessoas que, às vezes, não têm a sua capacidade de articulação do... Porque é tímida, eu também sou assim. pensa com carinho sobre isso. Eu acho que, em certas instâncias, não sei, eu acho que a política não é a única solução. Mas um engajamento, a formação de grupos, de trabalho, talvez dentro da CEDU e começando com um grupo pequeno, mas que a sua voz cresça com outras pessoas. essa sua sensibilidade de olhar o preconceito, de olhar a vítima do preconceito. Eu falava na semana passada com a minha turma da graduação lá da UFES que as pessoas são oprimidas pela variedade culta da língua, então é preciso que ensine, sim. Mas é preciso que a gente olhe para as variedades não cultas. Eu acho que você está de parabéns pela sensibilidade que você teve de olhar para isso. Tá bom? Não sei se eu falei demais, gente, mas calei a boca. Pronto. Obrigada, Letícia. Obrigada a você. É muito importante mesmo cada um ampliar, colocar o holofote nesse traço mais forte que tem mesmo para fazer com que isso seja potência mesmo, em todos os sentidos. Eu vou colocar aqui rapidamente que a gente tem bastante tempo, mas ainda a gente não precisa cumprir o tempo todo. Cada um já fez a sua apresentação de forma bem interessante. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês, uma coisa muito rapidinha mesmo que eu fiz, para a gente poder conhecer, porque existem outras pessoas assistindo também, para a gente poder conhecer o Prof. Letras, alguns números do Prof. Letras, que eu acho que poderão nos auxiliar até a entender melhor o programa. Então, assim, o Prof. Letras, depois de todos esses depoimentos maravilhosos, só para a gente objetivar mais, é um mestrado semipresencial, ele tem uma oferta em âmbito nacional, no sistema da Universidade Aberta do Brasil, o UAB, e ele conduz os estudantes ao título de mestre em Letras. e ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a nossa matriz, a gente é um polo do Prof. Letras do campus UIFES Vitória. É só explicando que o Prof. Letras surge na UAB, na CAPES, que foi uma época que era muito importante surgir lá, para que os alunos tivessem direito a bolsas, logo no início, e era onde havia mais condições no momento. mas ele não é um mestrado à distância, ele é presencial, ele acontece às quintas à noite e às sextas-feiras o dia todo no campus Vitória. Agora, na época da pandemia, a gente tem realizado as atividades remotamente, e vamos assim até o final, que está próximo agora, até final de novembro, início de dezembro, e o ano que vem a gente retoma presencialmente a partir de fevereiro de 2022. Então, a turma que entrar agora em fevereiro, a partir de fevereiro do ano que vem, a gente já entra de forma presencial. A nossa área de concentração é linguagens e letramentos, na CAPES, essa é a nossa área de estudos. Nós temos o mestrado Prof. Letras foi autorizado em 2014, a nossa aula inaugural foi no dia 5 de dezembro de 2014, e a turma efetivamente começou a frequentar mesmo no comecinho de 2015. Então, nós temos aí, já estamos na sexta turma, que local, em termos de contexto nacional, ela é a sétima turma. Então, a gente já tem um número razoável de turmas, todo ano a gente tem tentado oferecer, ofertar. A gente trabalha hoje com duas linhas de pesquisa, que é estudos da linguagem e práticas sociais. Nessa linha, a gente vai estudar o texto, discursos, letramentos, a formação da educação básica, o uso da linguagem em contextos, interação social, abordagens teóricas sobre a linguagem na perspectiva pedagógica, ensino de língua. Então, a gente tem essa linha de pesquisa. Quem atua normalmente nessa linha de pesquisa são os professores da área de linguística, linguística aplicada. Não necessariamente, isso não é fechado, por exemplo, eu posso desenvolver um trabalho na área de formação do leitor que dialogue com essa matriz, com essa linha aí. Então, a gente não se fecha, a gente não coloca barreiras e, assim como, os professores de linguagem podem também orientar trabalhos de formação de leitor. Os estudos literários é a nossa segunda linha de pesquisa. A gente trabalha com todas as discussões possíveis em torno do ensino de literatura e da formação do professor de literatura. na educação básica. Então, a gente pensa nas concepções de escola, de texto literário, de educação, nas leituras de autores clássicos, nacionais e mundiais, em textos marginais também, que agora a gente tem mais espaço para estudar isso, na questão da mediação do professor em relação às experiências de leitura, da escrita literária. Então, aí, trabalham os professores que são da área de literatura, mas, preferencialmente, letras e educação, porque é uma discussão muito voltada para a escola. Como a gente, no Prof. Letras, hoje, atualmente, a gente só tem dois professores na área de letras e educação, e deve chegar mais um agora, os professores que são doutores em literatura participam, se alinham mais a essa linha de pesquisa também, participam dessa linha de estudos. só agora um breve panorama dos nossos professores. Eu vou fechar aqui para ficar melhor para eu ver e ler, tá, gente? O doutor Antônio Carlos Gomes, que é doutor em linguística, aplicada, linguística, ele foi o primeiro coordenador do Prof. Letras, está até hoje atuando conosco. A gente tem também aqui a doutora Denise, que está conosco, é professora da UFES também e colaboradora nossa aqui no Prof. Letras, professora voluntária e há muito tempo já conosco, está cursando o segundo doutorado na PUC de Minas Gerais, é da área também de estudos linguísticos. O professor doutor Edson Ramo, também da área de estudos linguísticos, também atua conosco. A doutora Fernanda Borges Ferreira de Araújo, que é doutora em estudos linguísticos, com ênfase em análise do discurso, tem orientado também, tem participado conosco aqui das pesquisas, das disciplinas. A doutora Ilione Augusta da Costa, também tem a área específica, a área que ela se dedica mais, é a área da leitura, teoria e prática, a partir da linguística, textual, a semiótica discursiva. Temos a doutora Karina Bersan Rocha, ela já se aposentou, mas se voluntariou para trabalhar conosco, sempre que a gente precisar, atuou no programa também e ainda está conosco. Eu sou a doutora Letícia Queiroz de Carvalho, fiz o doutorado em educação e fiz o mestrado em estudos literários e pela UFIS, atuo muito na área de formação do leitor, da interface entre letras e educação, leitura, literatura e educação, literatura e ensino. O doutor Lucas dos Passos e Silva, que é doutor também em estudos literários pela UFIS. A doutora Maiele Caldas de Castro, que é doutora em linguística aplicada, entrou em 2019 no programa e tem trabalhado muito com as questões de linguística aplicada, linguística textual. O doutor Nelson Martinelli, filho, doutor em letras também e terminou o pós-doutorado ano passado, é professor colaborador na UFIS e efetivo aqui no IFIS. A doutora Maria Magdalena Fernandes Caetano Preto de Oliveira, nome de nobre, eu brinco com ela, que é um nome imenso, meu Deus, é pós-doutor em educação e tem doutorado em educação e mestrado em educação também, é formado em comunicação e em letras e a Magdalena atua muito nas pesquisas relacionadas a universo digital e educação, novas tecnologias e educação, essa área das tecnologias. A doutora Priscila de Souza X.T. Leite, que é a nossa professora colaboradora também, e está desde o início conosco, possui doutorado em mestrado em educação pela UFIS, é graduada em educação artística e agora licenciada em letras pelo IFIS também, orienta muitas pesquisas na interface entre artes e educação, quadrinhos e educação, textos e verbos visuais e educação. A doutora Sandra Mara Mendes da Silva Bassani, que é doutora em letras neolatinas, trabalha também com literatura e linguagem, é da área de línguas, da língua inglesa e língua espanhola também, está desde o início conosco. A doutora Tatiana Aparecida Moreira, que é doutora em linguística aplicada, e tem trabalhado conosco, principalmente na matriz bactiniana, do discurso e da linguagem, apresentando possíveis encontros entre a canção e a sala de aula, entre a música e a educação, entre o rap e a educação. Então, ela tem trabalhado muito nessa perspectiva aí. Nós temos um site, esse é o site do nosso port, cujo endereço está aí, e é um espaço em que a gente está tentando organizar, não é perfeito ainda, mas já caminhamos bastante, e que a gente traz a história, a nossa história aí, algumas informações, algumas produções, alguns dados de professores, de alunos. Para quem queira conhecer, é só acessar o endereço eletrônico ou entrar na página do IFES, em cursos de pós-graduação, que vai aparecer lá o Prof. Letras e o site, para quem queira maiores informações. E só alguns números, para encerrar essa minha breve fala, que o objetivo aqui hoje era mais conhecer e dialogar com esses egressos, nós temos já 77 egressos. Atualmente, a gente tem 12 mestrandos ativos, que entraram no início de 2021. Então, a gente já vê que é um número razoável de pesquisas e de mestres que a gente formou aí nesses seis anos, que vão qualificar ainda mais, as relações pedagógicas e sociais, intelectuais, dentro da educação básica. Nós temos como um ponto muito forte que os mestrandos egressos puderam confirmar, que é essa inserção em doutorados locais e nacionais. Além da Joyce, a gente tem alunos que entraram ano passado também. Em 2020, a gente teve três alunos que foram aprovados no PPGE, da UFIS. A gente tem alunos que já foram aprovados fora aqui do Estado também, em Santa Catarina, da primeira turma. A gente tem a Jacimara, que já é professora do IFES também, nossa colega hoje, e que está fazendo o doutorado em linguagem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente tem a Suelen Mioto, que foi orientanda da primeira turma, que já é nossa colega hoje no IFES, e terminou o doutorado na UFIS agora há pouco tempo, até participei da banca dela. Então, a gente vê essas pessoas crescendo e ocupando espaços profissionais, intelectuais e acadêmicos muito importantes. A gente tem também outro ponto muito interessante, que é o crescimento profissional. Como a Michelle colocou, como a Joyce está ocupando agora um cargo, que não é a sala de aula, mas que tem importância grande também para a educação, esses regressos assumem gerências de formação em suas redes de trabalho, assumem coordenações de grupos de pesquisa, coordenação de grupos de trabalho em suas secretarias. Isso é muito rico, muito importante para nós. Isso é uma rede, porque essas parcerias, a gente acaba estabelecendo parcerias após a formação. Então, a gente acaba publicando junto, fazendo projetos de pesquisa e extensão juntos, a gente acaba trabalhando há pouco tempo mesmo, eu fui falar com um grupo de professores lá da Secretaria de Linhares, onde a Selma atua, a gente foi conversar sobre leitura lá com os professores. Então, isso é muito importante, porque é isso que a gente quer realmente com esse mestrado profissional, que ele se insira, que ele seja conhecido, que ele convide as pessoas a participarem cada vez mais dele, que ele seja muito valorizado dentro da sua especificidade, a gente não tem necessidade de copiar nada do acadêmico, nem de competir com o acadêmico, porque a nossa especificidade é outra. O nosso campo teórico e epistemológico é um pouco diferenciado também. Então, a gente não tem a menor pretensão de competir, e nem poderíamos, porque são propostas diferentes, mas eu acho que a gente pode se integrar. A gente tem feito parceria, sim, com a UFIS, com alguns outros mestrados, e a gente fica muito feliz de poder participar. E Denise colocou exatamente, Letícia, sem essa de competir, a gente não tem a menor vontade, não precisa competir, porque a nossa proposta avaliativa na CAPES é outra, a nossa proposta de produção de conhecimento é outra, o nosso campo de pesquisa é outro. Então, a gente pode, sim, a gente pode aprender um com o outro. Eu observo que, quando a gente participa de algumas bancas no acadêmico, ou quando alguns colegas do acadêmico participam das nossas bancas, eles ficam encantados com os produtos educacionais. E eles acabam levando essa ideia para o acadêmico, de produzir algo mais aplicado lá também. Então, um mestrado auxilia o outro. Isso vem também com toda a experiência, estrito o senso deles para nós, e nós passamos um pouco da nossa experiência da praxis mesmo, e da produção da pesquisa aplicada, e de como a gente trabalha com essa pesquisa participante, em termos de letras na sala de aula, de ensino, de literatura, e de literatura e linguagem e língua. Então, é uma troca, tem sido uma troca muito rica, e a perspectiva é essa, não é de competir. Então, gente, é isso. É só para a gente ter um panorama geral do Profiletras, do que a gente vem produzindo. Eu gostaria de pedir que quem quisesse e pudesse abrir a câmera agora, eu gostaria de fazer um registro, de printar essa tela, que eu acho que é um momento tão bacana, vai aí para a nossa história do Profiletras, vai estar aí na história do simpósio da pós-graduação. É um simpósio novo, é a segunda edição ainda. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para registrar, acho que é bacana. Eu vou pedir para o Valmir, porque para eu dar um print, eu tenho que fazer isso aqui no meu computador, e eu vou sair desse tamanho, dessa forma. Mais do que eu já estou. Então, eu vou pedir para o Valmir fazer esse print para a gente, porque ele é especialista nessas coisas. Michele, se puder aparecer. Basílio, que bom te ver também. Basílio está aí mediando, nos ajudando. E se a Michele puder aparecer aí também, eu agradeço, porque a sua figura é importante. Para a gente poder... Isso, ótimo. Aí, Júnior, gente, todo mundo fazendo um X agora, calando o X aí. Júnior, pode registrar, por favor? Print feito. Me manda, por favor, que eu vou mandar para o pessoal da jornada, está também. Depois o Pedro pede imagens para a gente. Você tirou duas para garantir? Não, não é? Já está ok o print, não é? Então, está bom. Gente, nós temos um espaçozinho aí para perguntas, para considerações. Alguém quer fazer alguma colocação? Queria perguntar para o Basílio se teve algum questionamento, se tinha alguém assistindo, que porventura fez algum questionamento, porque a gente não tem acesso às considerações das pessoas que estão lá fora assistindo a gente, fora da sala. Mas se tiver... Alguma pergunta, alguma informação? A gente pode esclarecer agora, não é? Tem, Basílio? Se não, gente, enquanto o Basílio dá uma olhada, vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma colocação de... Alguma observação? Tá, o Basílio pediu um momentinho, porque é meio complicadinho mesmo, porque a gente ainda está aqui nessa plataforma da inscrição aí. A gente está aqui na sala, é uma coisa para eles, e lá na outra plataforma é outra coisa, no outro momento. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque a jornada de integração é com IFES inteiro, é com integrado, técnico, graduação, pós-graduação. Esses dias, 10, 11, 12, é o momento da posse, mas essa jornada começou dia 8 de manhã. Então, é um absurdo o tamanho da jornada. É aluno apresentando iniciação científica, é aluno... É minicurso, é aluno de mestrado fazendo... Ih, Denise, gato preto, cadê? Deixa eu ver aí. Que lindo, gente. Ele veio aqui assistir a gente. Olha só! Aqui em casa tem um gato também, do meu filho e da namorada dele, o Chico. Tem três. O outro está aqui atrás. É o único bicho que a gente tem hoje aqui em casa. Mas, gente, vocês querem fazer alguma consideração enquanto o Basílio está procurando? Deixa eu ver se tem aqui alguma... Eu queria aproveitar, então, primeiro dizer que eu não sabia que havia mais pessoas ouvindo e vendo a gente. Para mim, éramos só nós. Não. Ainda pensei... Nossa, é um debate tão rico, com pouca gente assistindo, mas é tarde de conhecimento mesmo. Próxima encarnação eu volto melhor, gente. Sem dúvida. E, Denise, essa sala aqui é a sala dos participantes. Quem fez a inscrição pelo site, acessa o site e vai ter um link diferente para quem fez a inscrição, entendeu? Eles assistem... Então, não deveria estar aqui. Não, você pode, com certeza, estar aqui. Quem eu convidei? Eu convidei todos os professores do Grupo Profilhista para este link. Verdade. Não tem problema. O que eu estou dizendo é que pessoas, por exemplo, alunos do IFES, da graduação, a gente de fora, público externo, eles recebem um site que é gerado lá no próprio site do evento, entendeu? Então, eles viram tudo. A gente, inclusive, está ao vivo ainda, né? Com certeza. A gente não fechou a sala, a gente está ao vivo ainda. Então, assim, tem essa situação. Não. Apenas uma pessoa elogiou. Ah, então, tá bom. Não temos questionamentos, não temos perguntas. Eu acho que a gente gastou aí as nossas duas horas, que a gente até previu até 17 horas, mas por que eu tinha colocado inicialmente 17 horas? Porque talvez a turma toda participasse do Profilhistas. E aí, como não houve essa possibilidade de a gente participar com um dos nós e mais alguém que está lá de fora nos assistindo, depois eu vou ter acesso a quantas visualizações teve, tudo aí eu posso passar para vocês. Mas muito obrigada mesmo, tá? Por esse tempo que vocês disponibilizaram, por tudo que vocês trouxeram para a gente. A gente nunca se cansa de ouvir essas pesquisas. Vocês não devem se cansar de falar delas, porque elas fazem parte de vocês também, né? Como profissionais, como seres humanos e tudo mais. Então, muito obrigada. A gente vai, então, encerrando essa parte ao vivo, pedindo para o Basílio, já pode encerrar a transmissão ao vivo. E lembrando que, assim que tiver uma próxima oportunidade, a gente convida novamente vocês para participar. Questões de certificação e tudo vão vir depois para vocês, tá bom? Um grande abraço, gente. Foi muito bom ver vocês, ainda que remotamente. Tá bom? Então, um abração, então, vamos encerrando ao vivo aí. Obrigada pela participação. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Pessoal, não estamos mais ao vivo. Tá jóia. Obrigada, viu, Basílio, por tudo. Pelo apoio. Eu vou sair da sala, mas se vocês quiserem continuar, vocês podem, tá bom? Tá jóia. Não, a gente está fechando aqui também. Obrigada. De nada. Tchau, gente. Tchau. Só lembrando, viu, Selma? Selma, Michelle, vocês que não estão no doutorado ainda, vamos animar aí, gente. Vamos estudar. Eu sei que não é fácil o contexto...